Olá pessoal, tudo bem? Então, eu quero fazer uma pequena abordagem sobre o gerenciamento de crise. Gerenciamento de crise em todos os conceitos, mas em especial em segurança empresarial e privada. Mas hoje nós estamos vivendo um momento, hoje dia 25 do 6 de 2021. Eu quero salientar sobre um assunto muito importante. Eu hoje estou na condição de técnico em segurança do trabalho. Eu sou da linha de frente de situações de rede de distribuição aérea, né? Onde eu atuo como técnico de segurança do trabalho, a gente chama de obras à parte. E a todo momento a gente está gerenciando risco. A todo momento a gente está gerenciando risco. Gerenciando crise, gerenciando tudo aquilo que está envolvido dentro de um processo operacional, onde pode haver ali uma anomalia leve, uma anomalia grave, uma anomalia onde pode deixar algum tipo de sequela. Mas o que é crise? Por que falarmos de crise? Eu sou da área do setor de segurança patrimonial há mais de 22 anos. Trabalhei na condição de vigilante, fui supervisor, fui coordenador em empresas importantes, onde eu tive a oportunidade de ter vários treinamentos voltados a gerenciamento de crise, principalmente em empresa de segurança própria, em uma mineradora multinacional, por onde permanecia no período de 18 anos. E nessa empresa foi uma verdadeira escola voltada a esses conceitos. Então, gerenciar a crise é algo muito importante, mas que muitas das pessoas pensam que são especialistas no assunto. Mas quando de fato há uma crise, aparece um monte de gente entendendo do assunto, dominando o assunto, e na realidade são profissionais que estão pegando aí uma deixa de outros profissionais para que eles possam ali, em não sei por qual motivo, ele começa a especular coisas que não têm muito a ver com a realidade do gerenciar a crise. Um exemplo disso foi a pandemia. A pandemia apareceu tantos especialistas, como é o meu caso, eu não sou especialista em pandemia, eu não sou especialista em Covid, mas estou na linha de frente com o técnico em segurança do trabalho, e a obrigação minha, conforme as diretrizes do Ministério da Saúde, é a obrigação minha resguardar a vida dos nossos colaboradores da empresa onde eu presto o conto e presto o serviço. Então isso é gerenciar uma crise. Uma crise que, sem precedentes, que deixou mais de meio milhão de pessoas até o momento em óbito. Eu tive parentes vítimas desse Covid. O gerenciamento de crise, ele é indesejável, é algo que ninguém nunca imagina, ninguém nunca prevê. Por mais que nós elaboramos ali um gerenciamento de crise voltado a determinada situação ou condição, esse gerenciamento de crise nunca vai ser da forma que nós imaginamos, ou da forma que nós montamos. Nós vamos ter somente uma linha de pensamento voltada àqueles conceitos. Exemplo disso, que quando eu trabalhava na mineração, que eu era do gerenciamento de crise, nós tivemos treinamento com o GAT em Belo Horizonte, nós tivemos treinamento em São Paulo, com empresas significantes, que entendem muito do assunto, com abordagem muito importante voltada ao gerenciamento de crise, onde nós aprendemos que o gerenciamento de crise, ele precisa ser atuante a todo momento, independentemente dele acontecer ou não. Ou seja, nós precisamos fazer simulações de algo que pode vir a acontecer. Porque senão, quando nós somos peios de surpresa, infelizmente, o gerenciamento de crise só fica no papel. Exemplo disso, o rompimento de algumas barragens que aconteceu e que as pessoas não sabiam o que fazer, nem como fazer, nem quando fazer, e a hora de fazer e atuar diante daquele fato, daquela situação. Porque virou rotina aquele tipo de gerenciamento onde existia ali uma crise, mas virou rotina, simplesmente rotina. Então, quando a gente trabalha com a rotina sem imaginar o fato real, e quando a gente não se coloca no lugar e na condição daquilo que vai acontecer, com certeza tudo se torna mais fácil. E tudo se torna mais vulnerável, devido a nós não termos profissionais técnicos mais atuantes diante daquela situação, caso venha a acontecer. Nós poderíamos simular, em tecnologia, várias situações onde a gente poderia mensurar o que poderia acontecer de forma antecipada diante de um fato que ainda não aconteceu. Existem fórmulas e formas da gente poder atuar imaginando tais fatos de forma simulativa onde eu estou atuando, aonde eu vou atuar no gerenciamento de crise ou de risco. Nós podemos simplesmente antecipar essas situações imaginando o cenário real a qual eu estou vivendo. O gerenciamento de crise existe alguns conceitos que precisa ser obedecido e esses conceitos é muito ignorado de muitas das vezes. Esses conceitos, eles deixam passar batido porque enquanto não acontece nada o gerenciamento de crise só vira papel. Porque a crise é uma ocorrência negativa que pode simplesmente desestruturar uma organização. pode vir falir uma organização. Pode desmanter lá uma organização. Muitas empresas estão sofrendo isso exatamente porque não passou por um processo sério de avaliação simulativa como se fosse algo real para não ficar naquela situação de coisas aonde eu poderia ter atuado e não atuei. Então o gerenciamento de crise não é diferente em área nenhuma em situação nenhuma em segmento nenhum seja na mineração seja num banco seja na sua empresa de agronegócio seja na agroindústria seja na sua siderurgia seja na sua empresa de petróleo em qualquer situação agroindústria a crise a crise está ali o risco está ali ele está por acontecer e eu vivenciei muito isso na multinacional que eu trabalhei foi muita gerência foi muito 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 mesmo os acontecimentos que nos levaram a fazer com que levássemos a sério o gerenciar a crise gerenciar risco porque ele está ali a todo momento dizendo pra nós isso vai acontecer isso pode acontecer nós precisamos levar isso a sério nós precisamos criarmos um gabinete de segurança institucional nós precisamos ter o plano B nós precisamos fazer com que toda a estrutura seja envolvida não somente aquele setor mas toda a engrenagem envolvida dentro do processo seja ele operacional administrativa seja ele estratégico seja ele de projeto seja ele comercial seja ele de comunicação precisa todo mundo estar envolvido dentro de um processo de forma muito séria e o gerenciamento de crise nada mais nada menos é aquilo que vai acontecer e porque que nós ignoramos por exemplo você sai no seu carro no carro da sua empresa como que você sabendo que você vai de Brasília a São Paulo como que você gerencia esse risco de forma ofensiva e defensiva ou seja você já tem um conceito agora se você sair do seu carro de Brasília a São Paulo sem pensar no que você vai fazer como plano B ou como você vai gerenciar esse trânsito lá na frente pode ter uma carreta que o cara pode estar drogado pode furar um pneu pode estourar um pneu ele pode tombar na sua frente você precisa analisar a todo momento todos os riscos você precisa analisar a todos os momentos aquilo que vai acontecer isso tem que ser metódico mesmo isso tem que ser de fato muito metódico porque nós precisamos acreditar que o risco iminente está ao nosso redor por isso que muitas fatalidades acontecem a pandemia por exemplo nós perdemos meio milhão de pessoas meio milhão de pessoas foram ao óbito inclusive familiares meu aí eu fico pensando como que nós eu vejo em algumas cidades isso é gerenciar risco não adianta a gente ignorar quantas e quantas as pessoas deixam de usar suas máscaras por achar que ele não vai ser contaminado por ele não pensar no próximo um exemplo é a minha cidade parece que não existe pandemia as pessoas assintomáticas ou seja essas pessoas que às vezes adquirem essa doença não estão nem para os outros mas ele não tem a certeza absoluta se ele vai sobreviver ou não mesmo ele pensando que ele é assintomático isso é gerenciar uma crise onde nossos governantes estão perdendo o controle disso porque ninguém consegue monitorar ninguém no seu particular é um absurdo nós colocarmos a culpa nos nossos governantes seja ele quem for se nós não temos a cultura de educação como o Japão um exemplo disso é o Japão o Japão tem um índice hoje muito baixo até mesmo porque ele já era acostumado a usar máscara por causa da poluição depois que veio a pandemia de forma rigorosa e de forma muito educada o Japão simplesmente aderiu isso e esse processo para eles lá foram muito simples porque eles têm uma cultura muito elevada de compreensão de educação de fazer aquilo que é preciso para salvaguardar a vida das outras pessoas ela tem uma diretriz um conceito a defender que é a vida ela tem uma diretriz nos seus negócios que é o que? ser uma potência ela tem um pensamento aonde ela cerca todos os lados para que ela sempre esteja num nível num estágio muito alto comercialmente falando Japão Canadá às vezes os próprios Estados Unidos e tantos outros os países que de forma mais coordenadas estão fazendo o seu papel nós precisamos gerenciar nossos riscos de uma forma mais eficaz nós precisamos entender um pouco mais desse assunto nós precisamos de fato nos aperfeiçoar um pouco mais estudar um pouco mais mas primeiro acreditar de que o risco está próximo de você e que ele vai acontecer na sua empresa que o acidente vai acontecer isso é um risco isso é gerenciar risco você precisa de ser gerenciar uma crise porque um funcionário que vem em óbito na sua empresa essa fatalidade pode vir a quebrar a sua empresa ou queimar a imagem da sua empresa a bolsa de valores da sua empresa vai lá embaixo despenca porque você não soube resguardar o patrimônio maior da sua empresa que é a imagem da sua empresa através dos seus colaboradores e do seu patrimônio que precisaria estar ali seguro para resguardar a vida das pessoas isso é gerenciamento de crise isso é um gerenciamento de risco a gente monta muitos dos conceitos palavras difíceis a gente cria metodologias onde a gente quer falar bonito quer criar situações usando diversas linguagens administrativas ou intelectual mas o gerenciamento de crise ele está perto de você a todo momento e você não consegue controlá-lo porque você só tem isso no papel não consegue levar isso a sério você seu gestor seu coordenador seu supervisor seu encarregado seu show de fábrica precisa entender isso com engrenagem não adianta você do alto escalão com a sua alta gestão fazer reunião e falar gerenciamento de crise se você não vai envolver seu chão de fato porque se é ele que precisa ter ciência dos fatos se é ele que precisa de fato resguardar o patrimônio e a vida das pessoas dentro da sua empresa pense nisso pense nisso de uma forma mais consistente mais coerente porque a sua empresa está passando por uma crise porque você ignorou aquilo que estava escrito aquilo que você planejou você simplesmente deixou aquilo para cumprir algum certificado de alguma ISO porque você preocupou simplesmente na parte intelectual mas na parte operacional você deixou cair por terra e a sua empresa vai a quebrar milhares de empresas estão quebrando porque não gerenciou essa crise da pandemia porque não gerenciou um assalto porque não gerenciou uma carreta que desgovernado explodiu a sua empresa porque não gerenciou aquele caminhão tanque que causou tantos acidentes a sua empresa veio a falir por causa disso por causa dessa pessoa mal treinada por causa dessa pessoa mal orientada ou cansada de tanto trabalho isso é gerenciar crise isso é gerenciar risco a gente arruma tantos os conceitos intelectuais mas nós ignoramos aquilo que é mais primordial a prática pense nisso pense no que você está fazendo pense no que você está falando ouve o seu chão de fábrica esqueça um pouco o seu alto escalão vai na prática é seu chão de fábrica que vai falar a diretriz que você deve seguir porque é ele que é a sustentabilidade da sua empresa um abraço e sucesso espero que você consiga internalizar algo que eu estou falando porque isso é muito importante para a vida da sua empresa abraço tudo de bom fica com Deus